TVC Notícias, oferecimento, Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. Ótica Vista Preciosa, onde você vale mais. Bazar Opção, o melhor preço está aqui. Jetear, disque baterias, ligou, chegou, 2522-6628. E churrasquinho, grill e sushi, o único rodízio de picanha da cidade. Greve dos professores e profissionais da rede de educação ainda não tem prazo para terminar. E nós chamamos os pais para estarem juntos os professores e para assinar o executivo, que no momento é quem pode resolver. Taca uma faca e o queijo na mão, só não resolve se não quiser. É para resolver. Secretário de Saúde fala a respeito da sobrecarga do Hospital Municipal Raul Sertã. Porque eu tenho que levar os números de Nova Cultura para poder apresentar e mostrar que nós estamos sendo penalizados em muitos pontos. Novo horário de carga e descarga já entrou em vigor. Para mim é péssimo, porque eu venho lá do Rio de Janeiro para cá e fica muito ruim. 10, 10 não tem como. Até uma hora era suficiente. Agora até 10 horas vai ficar muito ruim. Isso e muito mais agora no TVC Notícias. Na última terça-feira, representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação se reuniram com o secretário municipal de educação, professor Larri Busquet, para definir se a greve continuaria. No entanto, a prefeitura manteve o reajuste salarial, mas somente para o ano que vem. E também a incorporação do abono a partir de janeiro de 2014 e a chamada de todos os concursados de 1999 e de 2007. No entanto, os representantes do CEP não aceitaram as propostas e realizaram nesta tarde uma assembleia para definir quais serão os próximos passos. Uma assembleia com professores da Rede Municipal de Ensino que estão em greve foi realizada nesta última quarta-feira no Sindicato dos Textos de Nova Friburgo. Temas variados foram abordados pelos manifestantes. Os professores, através do seu sindicato, aprovaram em assembleia uma proposta que o governo já está cansado de saber. É um plano de cargo de salários que foi discutido pelo sindicato e o ex-secretário de educação. Esse plano de cargo de salários foi à Câmara. Discutimos com a Câmara de Vereadores, fizemos ajustes, fomos à prefeitura. A prefeitura pediu para ver o plano, para fazer ajustes, feito, está tudo acertado. Infelizmente, o governo mantém isso na gaveta. Isso gera uma insegurança para a nossa categoria, uma vez que, sem o regime estatutário, a possibilidade de progressão não existe. Esse é um problema que deixa a categoria insegura. A segunda coisa são R$ 130. R$ 130. A nossa categoria está há cinco anos sem reajuste de salário. Subiu o aluguel, subiu o preço do arroz, subiu o preço do ônibus, o preço da luz, subiu todos os preços, subiram. Como é que um profissional pode ficar durante cinco anos sem nenhum tipo de reajuste? Isso não existe. Os pais têm que entender isso. Os próprios pais sabem, os que trabalham, que recebem um reajuste anual. Como é que quem cuida dos seus filhos pode ficar há cinco anos? Então, nós estamos pedindo R$ 130 no piso, que é uma coisa que já tem no salário. Não gera um tão grande impacto, como o governo tem dito. E, por último, dizer o seguinte. A gente sabe que os pais precisam da escola, precisam para ir trabalhar. Essa foi a razão de ter ensino criado as creches. Por outro lado, o que a gente tem que ter claro é o seguinte. Uma babá hoje, para tomar conta de uma criança, num período idêntico ao de um professor, está ganhando dois salários mínimos. E nós temos assistido companheiras tomando conta de 28 crianças ganhando um salário mínimo. Isso é um absurdo, isso é um escândalo. E nós chamamos os pais para estarem juntos com os professores e para assinar o executivo, que no momento é quem pode resolver. Está com a faca e o queijo na mão, só não resolve se não quiser. É para resolver. Luiz Salarini falou sobre o Sindicato dos Servidores Públicos da cidade e sobre o papel do CEP. Ele aceita conversar com o Sindicato dos Servidores porque é um sindicato que só diz sim. Nós, aqui do CEP, nós temos outro método. Na Assembleia do Sindicato dos Servidores, uma das pessoas defendeu que tinha que ter greve e o presidente foi contra. Nós não fazemos isso aqui. Nós abrimos a Assembleia, todo mundo fala e quem decide é a categoria. No nosso sindicato, quem decide é a categoria. A categoria está sendo desrespeitada e por isso nós estamos em greve. O CEP representa a educação desde 1979 neste município. Nós temos como provar isso, nós temos jurisprudência, tudo tranquilo. Já o outro sindicato que faz uma Assembleia de meia dúzia, entendeu? Quer tomar nosso lugar, entendeu? O que está errado, entendeu? Está errado. Respeitamos os outros servidores, o sindicato dos servidores, mas nesse momento, pela quantidade de gente que você vê aqui, eles não representam o setor da educação. O CEP representa o setor tanto estadual como municipal. O CEP é um sindicato estadual. O CEP é um sindicato estadual. Mas assim, a nossa base territorial é estadual. Portanto, a gente representa os professores da rede estadual e das redes municipais. Aliás, não só os professores, os profissionais da educação da rede estadual e municipal. Uma moção foi aprovada na última quinta-feira pelo Conselho Municipal de Educação para ajudar na luta dos professores da cidade, como explica Ricardo Costa. Bom, o Conselho Municipal de Educação reunido nesta quinta-feira aprovou uma moção de apoio à luta, ao movimento dos profissionais da educação da rede municipal, reconhecendo a justeza desse movimento. Então, é o reconhecimento, graças à intervenção dos sindicatos dentro do Conselho, que propuseram a aprovação dessa moção, é que o Conselho se junta aos profissionais da educação em solidariedade e apoiando esse movimento. Quais são as principais reivindicações da categoria? Olha, a categoria, o que a gente participa junto, porque eu sou do sindicato e os professores das escolas particulares, mas estamos aqui dando solidariedade. O que a gente sabe das reivindicações não são nada que o governo não possa responder. primeiramente, a incorporação do abono de R$ 130,00, o respeito à continuidade da jornada de 30 horas e o envio pela Prefeitura para a Câmara Municipal do plano de cargos e salários do pessoal de apoio, que já está pronto, que já foi debatido. Inclusive, o Conselho Municipal de Educação participou dessa discussão. Não tem porquê isso não ser enviado. A categoria não está pedindo muito, porque entra também a reivindicação de reajustes salariais, mas há o entendimento de que isso pode começar a entrar no contra-cheque no ano que vem. Então, há um entendimento da categoria de que o governo pode conceder essas questões que não são nada absurdas e dar fim à greve. Mas isso depende principalmente dessa boa vontade do governo. Segundo informações dos organizadores, cerca de mil professores estiveram presentes protestando também contra os baixos salários da categoria. O que a gente tem ouvido é muita pressão que a gente volte. A Secretaria de Educação, na verdade, não acredita que a gente está com um movimento forte. Eles acham que o nosso movimento está fraco, porque, infelizmente, na rua a gente tem mostrado um movimento forte, um movimento fraco. E, às vezes, você está vendo aqui a Assembleia, é uma Assembleia forte, é uma Assembleia que determina, que diz o que a gente deve fazer, que dá o caminho. Mas, infelizmente, as pessoas têm um pouco de medo ainda, até por conta da estrutura toda que essa sociedade de Friburgo foi estruturada. É uma sociedade que tem muito medo do poder, que fica com medo dos diretores, da prefeitura, de ser demitido. Com certeza, por conta de uma série de exigências ou até ameaças que estão sendo feitas. A previsão é que a gente só retorne quando nós conseguimos realmente uma definição de senhor prefeito do que ele fará mediante nosso pleito. Até o momento, nada foi dito a vocês? Não, até o momento são só promessas e nós queremos uma garantia dele de que essas promessas serão realizadas realmente, serão ouvidas efetivamente. Quais foram as principais promessas que ele fez? Foi a questão do plano de carreira do pessoal de apoio, a questão das 30 horas que a gente está pedindo também, que é a redução da carga horária do pessoal de apoio. E o abono, né, do nosso abono de R$ 130,00 deveria ser incorporado também ao nosso salário. Essas são as principais reivindicações. Estão aguardando agora para ver se vai ser solicitado? Estamos aguardando, esperamos que seja resolvido logo, porque estamos muito preocupadas, né, com a questão dos nossos alunos estarem aqui na aula. A saúde pública de Nova Friburgo sofre com a sobrecarga de atendimentos de pacientes de municípios vizinhos. O secretário de saúde, doutor Dagoberto, fala como isso tem prejudicado os investimentos aplicados no setor. Eu tenho acesso a uma estatística, que é uma coisa muito interessante. Eu tenho levantamento agora, passado esse período, eu fiz um mapeamento de tudo que acontece na nossa saúde. Então, eu posso hoje, o que eu ontem pedi ao secretário de saúde, em particular, foi o secretário. Eu preciso de uma agenda com a equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde, porque eu tenho que levar os números de Nova Friburgo para poder apresentar e mostrar que nós estamos sendo penalizados em muitos pontos. por isso que não é somente o usuário que vem de fora que cria essa situação. Se você for à UPA, e você olhando lá na estatística, só de Bom Jardim, são quase 500 pessoas, são 456. Mas você fala, ah, mas são seis meses. Tudo bem, você divide 400, não é um número, mas pensa no dia a dia. Existe uma questão básica, que é a seguinte, se eu disser que eu não sou do município, eu não serei atendido. Então, a pessoa não diz. Ela chega aqui e fala e dá o endereço do parente. É muito comum. Eu sou pediatra, estou lá na pediatria. Então, ontem, quarta-feira, terça-feira, eu dei alta a uma criança. Estava lá, e aí, como eu precisava um dia ainda de medicação, às vezes a gente faz isso. Dá alta para ela, vem ao hospital, faz a medicação, que é um estresse para a criança, para a família, ficar muito tempo internada. Eu falei assim, olha, eu vou lhe passar o medicamento, que eu preciso que a senhora faça. A senhora mora onde? Ah, eu moro em Salinas. Salinas? Então, a senhora poderia ir procurar o posto mais próximo, que é de Centenário. Não, na verdade, eu sou de além de Paraíba. Além de Paraíba. Minas Gerais. Minas Gerais. Aí eu falei, olha, então eu vou repensar a sua alta. Ele falou, não, mas eu, a médica, nós temos uma profissional que trabalha domingo, que é de além de Paraíba, doutora Ana Paula. Não, ela, aí, quer dizer, então você vê que isso não, é assim todos os dias, todos os dias. E quando eu ontem comentei na reunião, nenhum prefeito contestou, porque eles sabem que eles efetivamente mandam para cá. Não tem jeito. E isso aí é uma das formas de penalizar o município, porque tem um custo muito elevado. Então, tem duas naturezas. Tem um custo elevado e ele ocupa um leito que seria do cidadão fliburguense, teoricamente. Mas é o sistema único de saúde, nós temos que conviver com isso. É a federação. É, mas nós também temos que ser revistos, né, o município e a região toda, do ponto de vista do financiamento da saúde. O TVC Notícias vai para um breve intervalo e eu volto já. Não sai daí. A ótica vista preciosa tem uma linha completa para todas as estações, esportivos e clássicos. Além de vários modelos de armações, lentes coloridas e de grau, especialista Varilux com as lentes multifocais e crisal e transitions. Parcelamos tudo em 12 vezes sem juros nos cartões e em 6 vezes no crediário próprio. Traga o seu orçamento que cobrimos a oferta. Este é um compromisso da ótica vista preciosa com você. Afinal, a sua saúde está em primeiro lugar. Três lojas para melhor atendê-los. Duas no centro, Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua Eugênio Turler e em Conselheiro Paulino na Rua João Alberto Knust. Venha nos fazer uma visita, porque preciosa é só aqui. Sua saúde em primeiro lugar. Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Farma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades. Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Farma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527-3426 ou 2521-2540. O churrasquinho inova mais uma vez. E agora com rodízio de picanha. Isso mesmo, além de espetinho e japonês. O único rodízio de picanha da cidade. E por apenas R$ 39,90. Hum, obedeça a sua fome. Churrasquinho, grill e sushi. Pra comprar o seu presente. A melhor opção. Pra decorar o ambiente. A melhor opção. Tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Com preço, qualidade e a maior variedade. É no Bazar Opção. Bazar Opção. Preço baixo todo dia. Bazar Opção. Qualidade, economia. Menor preço, maior prazo. A opção de comprar barato. Bazar Opção. Quatro lojas na Alberto Browning. Com tudo o que você precisa. Bazar Opção. Alarme com acionamento à distância. Faróis com acedimento automático. Parabrisa com sensor de chuva. Volante com regulagem de altura. Tecnologia Start-Stop. DVD no banco traseiro. Chave inteligente. Câmera de ré. Sistema surround. Retrovisor retrátil. Ar-condicionado. Central multimídia. Vidros elétricos. GTS. Teto solar automático. Agora, pra fazer tudo isso funcionar, amigo. Só uma bateria Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo. Vá por quem entende de bateria. Moura é Moura. Jet A. Disque Baterias. Ligou, chegou. 2522-6628. O novo horário de carga e descarga já entrou em vigor. E em apenas um dia, já causou transtorno para a população. O horário de carga e descarga dos caminhões mudou oficialmente nesta última terça-feira, nos 23 pontos da cidade. Agora, os caminhões só poderão ficar parados até as 10 horas da manhã, de segunda a sábado. À noite, das 20 às 22 horas. Mas esta nova medida não foi bem aceita para quem precisa fazer entregas no centro da cidade. Para mim é péssimo, porque eu venho lá do Rio de Janeiro para cá e fica muito ruim. 10, 10 não tem como. Até uma hora era o suficiente. Agora, até 10 horas vai ficar muito ruim. É nos 23 pontos da cidade. É verdade. Porque a gente vem do Rio, vem fazendo de lá para cá. Aí chega aqui em cima do horário, toma multa e já era. Correu quanto tempo? É verdade. Vai ficar pior, porque... Você vê, temos 350 caixas para descarrega aqui. Só ficou 200, ficou 150 para 8 horas da noite. Só que 8 horas a gente não vai vir aqui, a gente deixou para amanhã, porque é complicado. Se o mercado não recebe, a gente não trabalha. A gente não tem dinheiro para viver, a gente vive aqui trabalhando nisso. Se a gente não tiver condições de trabalhar, o que o prefeito vai fazer? Vai dar dinheiro para a gente? Vai ser complicado, né? Não é não? Se tiver que descarregar correndo, a correria para conseguir entregar até as 10. E nem acabamos. E nem acabamos. O caminhão foi lá para o cavalo preto, só o cavalo preto. A gente vai fazer o cavalo preto, que é 20 caixinhas, que é rápido. Agora, só amanhã. Você vê, a gente vem de longe, o caminhão vem lá de Minas Gerais para cá para descarregar. Só por causa do prefeito, o prefeito com picuinho, com comerciante. Isso é picuinho, porque os caras não votaram nele, não deram moral para ele. Aí, está fazendo isso aí. A gente sai um dia antes para chegar aqui para tentar fazer entrega. Cadê o que os caras deixam? Aí, já vai mandar sair. Isso é errado. E eu acho muito errado isso aí. Não dá nem para trabalhar mais nessa cidade, não dá não. O cargo e descarga era até uma hora. Agora ele vai tirar, tirou, botou até nove e meia. A gente vem do Rio, como que a gente vai fazer essa entrega? Se é restaurante, mercado, um monte de... Aqui, não tem condições. Fica difícil, vai ficar difícil para a gente trabalhar. Se ele não vê esse horário aí, para a gente... Eu queria perguntar para o prefeito que hora que ele levanta para trabalhar. Que hora que o senhor levanta para trabalhar, que eu levanto três e meia da manhã, para vir para Friburgo, fazer a entrega da população. Só isso que eu queria perguntar para o senhor. Você sai do Rio, né? Nós sai do Rio. Nós sai do Rio, três e meia da manhã. Vai correr contra o tempo, né, para entregar. Vai correr contra o tempo. Olha como está isso aqui virado. Ninguém não quer receber mercadoria rasgada, não, senhor prefeito. Nós viemos para cá para trabalhar, não para fazer esporte. Muito obrigado. A situação é complicada, então? Fica complicado. Como que a gente vai fazer essa entrega? Não tem como. A gente sai três e meia, acorda três e meia, para sair da firma seis, cinco horas, cinco e meia, para chegar aqui quase oito horas, para a carga de descarga nove e meia, sem condições. E chegar em casa dez horas da noite para acordar no outro dia, três e meia da manhã. Fica difícil. Não tem condições. Vai ser ruim, né? Se até treze horas já era ruim, piorou, né? Correr quanto tempo? Quanto tempo. Correr quanto tempo. O que eu gostaria de saber é o seguinte, enquanto o doutor Rogério Cabral está, certo, preocupado com o horário de carga e descarga do centro da cidade, eu gostaria de saber o que ele está pensando em fazer em relação à saúde em Nova Friburgo, que o hospital municipal Raul Sertã, que eles dizem ter orgulho, que é referência de muitas cidades vizinhas, está quase fechando as portas, certo? O doutor Rogério Cabral, ele não trabalha em setor de carga e descarga, certo? Ele só fica sentado na cadeirinha dele lá dentro lá, enquanto nós trabalhamos com carga e descarga todo dia, entregando mercados, com a minha rota toda para fazer ainda. Ele está lá sentado, lá bonitinho, lá, eu vou ter que largar o meu caminhão longe e deixar meus ajudantes sofrendo, carregando as coisas sozinho aqui, porque eu não vou poder estar perto e poder ajudar os caras a trabalhar. Tá complicado. Tá difícil a situação em Nova Friburgo. O horário era até uma hora da tarde, era até uma hora da tarde. Hoje ele abaixou isso com o apoio dele, com certeza, abaixou para 10 horas, certo? Muitas, muitas, muitas logísticas, comerciantes da Alberto Browning, que é uma via de referência para o turismo da cidade, estão sendo prejudicados. Nós que trabalhamos nesse setor, estamos sendo prejudicados. Até uma hora estava bom? Até uma hora já estava de bom tamanho. No mínimo ele podia diminuir até meio dia, no mínimo, mas até 10 horas é uma vergonha. É uma vergonha. A população tinha que fazer o que? Uma manifestação, montar o acampamento em frente à prefeitura, para ver a decisão que ele ia tomar. O gerente desse supermercado fala que este novo horário está trazendo uma série de transtornos para o comércio. Para a gente ficou ruim. O que acontece? A gente já começava a receber 7 horas. Agora a gente está abrindo 5,5 para começar a receber a mercadoria, para dar conta, né? E mesmo assim não está dando conta. O caminhoneiro tem falado o quê? Está voltando, está voltando o caminhoneiro. Por exemplo, tem gente que às vezes vem de fora, vem de longe. Aí o que acontece? Ele chega aqui, aí para descarregar, chega aqui 10 horas. O que acontece? Tem que ir embora. Aí tem que despesa deles, né? E despesa da gente também pagar hora extra no funcionário, né? Tem carga que fica pela metade? Ainda não aconteceu não, mas com certeza vai acontecer. Deu 10 horas, tem que parar, né? Aí a gente começa, um caminhão grande, vamos dizer, a gente compra nem leite, a gente compra um caminhão cheio, fechado. Aí no caso, no meio, com certeza vai ter dia que não vai dar conta, vai ter que voltar, né? Vocês têm que pagar o funcionário hora extra para conseguir abrir mais cedo? Tem, tem que a gente botou eles uma hora antes. Eles estão vindo uma hora antes. A gente começava às sete, a gente está começando a receber seis horas da manhã. O que eles estão achando dessa nova? Para eles é difícil, né? Tem um conferente da gente, por exemplo, porque ele mora em Bom Jardim, né? Ele tem que sair de lá quatro horas da manhã para chegar aqui no horário, né? Para ele, já dificultou para ele, né? Carlos Alberto Baia é gerente operacional da Ultran e explica que esta semana está servindo somente para a orientação dos motoristas. A gente está fazendo um trabalho aí de orientação, já foi tudo plaqueado, e a gente está fazendo um trabalho de orientação agora para essa nova mudança. Por enquanto não estão sendo multados, né? Não, por enquanto não. Nós estamos fazendo um trabalho educativo, os caminhões que vêm de fora, para eles se adaptarem ao novo horário de carga e descarga. Muitos motoristas de carros pequenos não sabiam que agora é só até dez horas da manhã, ficaram confusos lá no centro da cidade. A gente também está fazendo um trabalho educativo com os motoristas de veículos particulares em função desse novo horário. E a partir da noite os caminhões também vão poder estacionar? É, que são de 20 às 22 horas. Foi realizado um estudo para melhorar a situação do trânsito de Nova Friburgo. O estudo sugere a implantação de faixa exclusiva para os ônibus e racionalização de suas linhas. Ele propõe também a implantação de sistema tronco de ônibus e criação de algumas linhas que não passariam mais pela rodoviária de integração. Confira agora como fica o tempo para Nova Friburgo, região e litoral. Nesta quinta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia. Período de céu nublado com chuvas a qualquer hora. Em Nova Friburgo, máxima de 22 graus e mínima de 14 graus. Teresópolis, máxima de 24 e mínima de 16 graus. Petrópolis, máxima de 23 e mínima de 15 graus. Em Rio das Ostras, máxima de 31 graus e mínima de 21 graus. O TVC Notícias vai para mais um breve intervalo e eu volto já. Então sai daí! A ótica vista preciosa tem uma linha completa para todas as estações, esportivos e clássicos. Além de vários modelos de armações, lentes coloridas e de grau, especialista Varilux com as lentes multifocais e crisal e transitions. Parcelamos tudo em 12 vezes sem juros nos cartões e em 6 vezes no crediário próprio. Traga o seu orçamento que cobrimos a oferta. Este é um compromisso da ótica vista preciosa com você. Afinal, a sua saúde está em primeiro lugar. Três lojas para melhor atendê-los, duas no centro, Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua Eugênio Turler e em Conselheiro Paulino na Rua João Alberto Knust. Venha nos fazer uma visita, porque preciosa é só aqui. Sua saúde em primeiro lugar. Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Parma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades. Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527-3426 ou 2521-2540. O Churrasquinho inova mais uma vez. E agora com rodízio de picanha. Isso mesmo, além de espetinho e japonês. O único rodízio de picanha da cidade e por apenas R$ 39,90. Hum, obedeça a sua fome. Churrasquinho, grill e sushi. Pra comprar o seu presente, a melhor opção. Pra decorar o ambiente, a melhor opção. Tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Com preço, qualidade e a maior variedade. É no Bazar Opção. Preço baixo todo dia. Bazar Opção. Qualidade e economia. Bazar Opção. Menor preço, maior prazo. Opção de comprar barato. Bazar Opção. Quatro lojas na Alberto Browning. Com tudo o que você precisa. Bazar Opção. Alarme com acionamento à distância. Faróis com acendimento automático. Parabrisa com sensor de chuva. Volante com regulagem de altura. Tecnologia Start-Stop. DVD no banco traseiro. Chave inteligente. Câmera de ré. Sistema surround. Retrovisor retrátil. Ar-condicionado. Central multimídia. Vidros elétricos. GPS. Teto solar automático. Agora, pra fazer tudo isso funcionar, amigo. Só uma bateria Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo. Fá por quem entende de bateria. Moura é Moura. Jetear. Disque Baterias. Ligou. Chegou. 2522-6628. Promovido pela Energiza, o projeto Nossa Energia começou nesta quarta-feira. Na programação estão incluídas palestras educativas, atividades recreativas e troca de lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes. O primeiro dia do projeto foi na Praça do Loteamento Jacina, na Chácara do Paraíso. Substituir uma lâmpada incandescente por uma fluorescente representa uma economia de energia elétrica de aproximadamente 75%. E foi pensando nisto que a Energiza está promovendo o projeto Nossa Energia, que tem o objetivo de substituí-las, gerando assim mais economia das famílias cadastradas no baixa renda. O projeto se iniciou nesta quarta-feira com um poço de atendimento na Praça do Bairro da Chácara do Paraíso. E terá continuidade nos próximos dias com visitas a famílias cadastradas na localidade. Bom, aqui em Nova Friburgo a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar as pessoas cadastradas no baixa renda. Até pelo porte da cidade é complicado achar essas pessoas em casa, por isso que a gente faz o nosso posto de atendimento para que as pessoas possam vir quando tem essa disposição de horário. Mas a gente está aí na luta tentando atender o máximo possível com troca de equipamentos, principalmente lâmpadas fluorescentes. E como que é identificada essas famílias com baixa renda? São cadastradas na Energiza. Então, quem tem algum benefício do governo, como o Bolsa Família, por exemplo, tem o direito de se cadastrar no baixa renda. Na verdade, é tarifa social de energia elétrica. Só que, como todo o povo fala, baixa renda é mais conhecido como baixa renda. Então, essas pessoas ligam para a Energiza ou vão até a agência e se cadastram. E esse projeto que está sendo realizado hoje é por trocas de lâmpadas? Sim, hoje é por troca de lâmpadas e também cadastros para participar do sorteio de geladeiras e televisores. Então, só pode participar do sorteio quem for cadastrado nesse baixa renda? Sim, só que o público-alvo do projeto é baixa renda. O governo estipula que 0,5% da rolda de cada concessionária seja destinado a projetos para baixa renda. Hoje vocês estão aqui na Chacra do Paraíso. Tem mais algum outro bairro, algum outro lugar que vocês vão também passar? Nessa semana, Nova Suíça. E durante o ano de 2013 e 2014, a gente vai estar rodando vários distritos de Friburgo e o centro também, bairros do centro também. Então, na quinta-feira vai estar em Nova Suíça. Qual vai ser o horário? Como é que vai funcionar? Se a pessoa quiser se cadastrar no local, fazer a troca da lâmpada, como é que funciona? Bom, o cadastramento está sendo aqui hoje e na quinta e sexta-feira a gente vai estar rodando em toda Nova Suíça e até aqui também. Para aquelas pessoas que não puderam, não tiveram a oportunidade de vir aqui se cadastrar, a gente vai estar indo na casa das pessoas. E vai ter o sorteio? O sorteio vai ser feito quando? Na quinta? No sábado? Como é que vai ser? No sábado. No sábado vai ter um evento com a nossa unidade móvel, que é um caminhão itinerante e vai ter teatro, palhaços, vai ter pula-pula para as crianças, pipoca. Então vai ser um evento bacana e vai estar sendo sorteado essas geladeiras e televisores. Qual é a vantagem que o consumidor adquire ao trocar as lâmpadas? É a economia da energia elétrica, o objetivo principal é economizar energia. Bom, também não adianta trocar somente as lâmpadas se não tiver a consciência de que tem que apagar a luz quando não estiver usando, reduzir mesmo o consumo. Então para isso o projeto tem palestras educativas, essas palestras são para alunos do ensino médio, que são os grandes multiplicadores do projeto, das informações. Eles chegam em casa e repassam isso para os pais, irmãos. Então a vantagem de substituir é a economia, só que não adianta só substituir, tem que ter a conscientização também. Então o objetivo principal do projeto é a economia de energia elétrica? Com certeza. Esse é o objetivo e é o que o governo, a ANEL também, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, estipula. Que os concessionários têm que reduzir o consumo de energia elétrica. E a população aprovou a iniciativa. Isso aí ajuda a gente para a besta, não parece não, mas ajuda a gente mesmo. Muito bom, né? Devia ter mais vezes, né? Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Tarifas de ônibus interestaduais subirão 6,9% a partir desta quinta. Centro do Rio amanhece com sinais de depredação após noite de protesto. São Paulo tem pelo menos 40 semáforos com problemas. Ciclista quase é atropelada por trem na Inglaterra. Grávida morre após comer bombom supostamente envenenado em Sergipe. Maior parte dos servidores do Executivo são homens e estão no Rio de Janeiro. Oi e Portugal Telecom assinam um acordo para a fusão. Produção industrial brasileira fica estagnada em agosto. Mostra IBGE. O TVC Notícias fica por aqui. Temos um encontro marcado amanhã, 15 para as 7 da noite ou em uma de nossas reprises, às 9 ou ao meio-dia. Até lá! TVC Notícias, oferecimento, pizza parma, o sabor que todo mundo aprova. Ótica vista preciosa, onde você vale mais. Bazar opção, o melhor preço está aqui. Jetear, Disque Baterias, ligou, chegou, 2522-6628. E Churrasquinho, Grill e Sushi, o único rodízio de picanha da cidade. E aí E aí